Música Ruas residenciais relativamente tranquilas e arborizadas, poucos e pequenos estabelecimentos comerciais, a aparente calmaria pode enganar. O bairro do Campo Belo está exatamente ao lado de Congonhas, que até o acidente com o Airbus da Pan, no dia 17 de julho, era o aeroporto mais movimentado do país, com um fluxo de cerca de 600 voos por dia. Na vizinhança, reclamações sobre o medo e o barulho. O barulho, por exemplo, se você estiver falando ao telefone, você não vai falar. Você vai falar um minutinho, por favor, que está passando um avião. O barulho do avião, ele trepida as janelas, as portas, é diferente. Mas agora, além de tudo isso, tem o medo, né? Porque qualquer chuva que dá, você fica preocupado, fala, pô, será que escorrega outro avião, será que cai de novo? Quando o avião pousa ou decola, há aquele barulho, mas não tem nada de incômodo, né? O pessoal que já mora ou trabalha aqui já está acostumado, já, né? A gente fica um pouco assustado quando tem acidente desses, mas não faz certo barulho. Antes a gente já tinha medo, agora a gente fica com medo maior ainda, porque mesmo que esse avião caiu ali, a gente está mais ou menos aqui uns 100, 150 metros do local do acidente. Ele poderia ter caído aqui também e matado um de nós aqui, né? Em outubro de 1996, um Fokersen da TAM caiu nesta rua no bairro do Jabaquara, lado oposto ao acidente com o Airbus da mesma companhia. Na época, 99 pessoas morreram. 11 anos se passaram, mas por aqui as lembranças ainda estão bem vivas. A casa do jornalista Jorge Tadeu foi uma das atingidas no acidente com o Fokersen. Ele chegou 10 minutos depois da queda do avião e ajudou no resgate das vítimas. A gente não consegue superar isso, entendeu? A gente carrega cicatrizes pro resto da vida. Cada nova tragédia, novo acidente, te traz tudo aquilo à lembrança. A imagem do fogo que eu vi pela televisão e o que a gente sentia no ar, nossa, fez rememorar tudo aquilo. A casa de Sônia também foi atingida durante o acidente. E na semana passada, ela relembrou tudo o que viveu. Me deu a mesma sensação do dia que eu fiquei presa aí no fundo, no quintal, né? É uma sensação assim de... Parece que você não sabe o que fazer, você fica meio perdida. Eu nunca mais fui a mesma Sônia, né? Apesar de tudo, vale a pena morar perto do aeroporto? Quanto a medo de queda, não existe, porque 37 anos. Acontecer essa tragédia agora, foi uma fatalidade, infelizmente, pra todos que estavam ali, que sofreram, né? Foi na esquina, ó, é muito perto, entendeu? Pra continuar assim, não dá, né? Eu tô tão acostumado com o bairro, e a dificuldade pra você conseguir outro imóvel do mesmo valor do seu aqui, é muito complicado, né? Depois de 40 anos, a senhora pensou em sair daqui depois do acidente? Não. Não, de jeito nenhum. Porque acidente acontece em qualquer lugar, né? Infelizmente, aconteceu por aqui. Então, se eu pudesse, eu ia embora lá pro interior. Vivo tranquilamente aqui. O que mais te incomoda de morar aqui do lado do aeroporto? Olha, acho que nada, viu? Eu não quero sair daqui, eu quero que o governo tome as medidas pra que isso aqui fique mais seguro, né? Só fica agora essa tristeza, né? Que tá todo mundo momentaneamente com esse semblante, né? Com esse sentimento triste.